Domingo 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 A morrer cheia, não sabe, fico em casa, a tocar, na roboleira, não sabe, estou em casa, a tocar, a morrer, a trabalhar, a melhorar que há comigo, pois o trabalho para mim não é castigo, de noite e dia, mas a vida é verdade, mas o trabalho me falta ouvir falar. A morrer que há comigo, pois o trabalho para mim não é castigo, de noite e dia, mas o trabalho me falta ouvir falar. A morrer que há comigo, pois o trabalho para mim não é castigo, de noite e dia, mas o trabalho me falta ouvir falar. A morrer que há comigo, pois o trabalho para mim não é castigo, de noite e dia, mas a vida é verdade, mas o trabalho me falta ouvir falar.